Fala formigas, formigualas, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do nosso canal E bem, hoje eu estou aqui para fazer uma série nova no canal Que vai ser as aventuras de bebê, as aventuras de uns bebês E hoje eu estou aqui com o Morty Prime E bem, eita, ele deu uma pulga Sai de cima de mim, daí nós vamos voar para o céu E aí galera, vamos começar aqui já a fé, né, de construir a nossa casa Eu me lembro um pouquinho, né, foi para pegar umas madeiras e começar a construir a nossa casa Vem longe daqui Tá adonando madeira? Uhum Fala Beleza, eu vou ter um cachite, galera, só para poder tirar a filha Porque, mano, é muito chato que um chuvão não é interessante, né Principalmente para os youtubers Oh, e galera, eu vou estar deixando aqui na descrição, se vocês quiserem me dar uma parceria lá Beleza? Só para não estar gravando É, não está gravando Mas é bem legal vocês darem uma parceria lá, beleza? E aí, eu vou ter um editor, galera, que legal, né? Olha, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu, deixa eu clicar aqui, para ele dar um show Mano, eu estou falando que esse bloco meu é infinito, você não está me ouvindo Olha só o tanto de camada que eu já fiz Abre o seu inventário Ah, mas não está acabando Sai daí, fulmino Aí, agora pronto, agora não tem mais neve, ei Neve? Ó, agora não tem mais chuva Você percebeu que eu consegui entrar dentro da árvore? Uhum É mó bug isso, é porque a gente é pequeno, dá para entrar em um monte de lugar Mano, faz uma casa só de quatro blocos para cima Não faz de cinco, não É, sou besta Estou quebrando aqui, ó E galera, o objetivo dessa série é a gente conseguir todos os atimentos do Minecraft Cuidado Sendo eles os mais bobos do mundo Você tem pedra aí, mano? Pedra, 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 deixa eu olhar Tenho quatro Faz uma espada aí para eu Beleza Enquanto você vai fazendo aí Eu vou fazendo sua espada E você vai Mano, por que você colocou esse bloco de pedra aqui? Sem querer, mano Toma aqui sua espada de pedra, tio Eu vou te dar a minha, tá? Não Mano, tua skin parece tua skin do login, velho Por que? Seu copião É, galera, o cara É porque eu não sei fazer skin, galera Vocês estão vendo? Dá para ele ver minha skin? Tá, é claro Deixa eu ver minha skin aí, então Do E oi, pessoal? Ele é um babaca Não, mentira Um retardado, então? Pode ser Mano, eu vou quebrar a pedra com o machado agora Isso é muito desse Olha só, eu estou quebrando mesmo com o machado Quebra com a mão, menino Isso é muito senso Shred Aí, agora, galera, vamos terminar aqui Fazendo o nosso Mano, o que você fez? Tá, mas tudo bem Tanto faz Pode ser assim O que você está fazendo? O que você está escrevendo no chat, mano? O que o cara escreveu no chat? Mó louco, cara Eu sou desse Ah, mano, acabou meus blocos E eu tenho mais bloco, vai aí Pronto, agora, enquanto isso Mano, impressão minha ou sou maior que você? Eu sei Impressão minha ou nós vamos voar de novo? Não Sai Sai Galera, tem um bug mó louco, velho Que a gente Se ele montar em cima de mim E eu montar em cima dele Eu te vou É, e eu morri Antes de começar o vídeo Por causa desse bug Vamos minerar, então Calma, nós temos que terminar de fazer a casa Esse episódio nós só vamos fazer a casa Nós não vamos fazer Minerar esse episódio Nós vamos minerar Em outros episódios Calma, Notbryne 2 Eu sou isso Eu sou isso Eu amo você Para os inscritos te zoarem Pode chorar mais Por que tu não fala para a galera Que nós estamos jogando muitos Egg Wars no computador É, galera Nós estamos viciadas Em Egg Wars Só que o canal Pequim Boy é uma bosta E não deu muito certo É porque eu não tenho gravador E o gravador é uma bugadão Beleza Tem duas fornalhas ali já, beleza? Ó Eu vou matar esse porquinho para nós, tá? Pega a carne Deixa eu ver se eu tenho Eu estou com fome de lobo Eu preciso de madeira Eu tenho Um pack Um pack Nossa, cara Caraca Eu vou pegar madeira Sabe para quê? Olha Tava ficando bonito Esse teto Mas tudo bem Não, mano Eu fiz uma placa, velho Escreve aí Coloca na frente Escreve Casa dos bebês Coloca em frente Nossa casa Baby Rose Baby House Vou escrever aí Colorido Deixa eu ver se eu me lembro Baby House Como é que se escreve colorido mesmo, mano? Tem colorido? Tem, mano Eu não escrevi aquela vez Não é aqui 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 Ele está tentando colocar a plaquinha colorida Então Acabou de ou não? Não Não Achei 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 o símbolo aqui Eu não achei o símbolo Mas não é aqui Cadê o símbolo? Não tem Um S Eu também procurei Eu também procurei Não achei Eu estou rapando a floresta aqui de madeira Vou desvaltar Achei Dá um pulo pra baixo House Ah, mano Ah, mano Vai tentar fazer aí Enquanto isso Eu vou terminar na casa Eu já tenho 20 madeiras Tá bom Meu Deus Só vi Olha, galera Eu disse André Tem uma estratégia Olha onde nós Pode se esconder dos mobs Dentro das folhas da árvore Vocês não vê a gente Porque vai que eles vê, né Os caras tem olho de águia Os bichos, na verdade Não sei E, galera Essa cervecinha dupla Toda vez que eu for gravar Ela, o Nightbrime Vai estar comigo Não é, Nightbrime? Eu mesmo, calma E quando eles não tiver Eu vou chamar Outro participante Tá bom Não dá pra escrever Um debaixo do outro Colorido Ah, então beleza De boas Eu vou escrever normal Vou escrever só em uma parte Tá bom E, beleza Agora eu vou fazer um baúzinho Aqui pra nós de leves Assim que se escreve casa Baby the Rose Aham, assim mesmo Olha só isso aí Olha que bonitinho Aê, agora a gente tem nosso baú É, a gente precisa fazer tocha Vou lá pegar madeira Porque com madeira bruta E madeira normal Dá pra fazer tocha Vegetal Ela tá clarinha, mano O meu tá no mais escuro Porque eu coloquei o brilho O meu tá no máximo O seu brilho do Minecraft Ah, não Onde é que fica esse brilho Você tem que ir lá em opções Eu acho que tá no vídeo Demora muito, né Pra ir no opções Sim Toda vez que eu vou no opções Algumas vezes eu dou corte Nos meus vídeos Brilho, 100% Nossa, eu saí do Minecraft Pelo amor de Deus Eu entrei no WhatsApp Mas ainda tá aqui pra mim Tu tá mó bugadão aqui Eu te dei um papo Não, mano, me bate não Me bate mais logo Beleza Entrou aqui de volta? Tô aqui atrás de você Eu vou precisar de uma picareta de madeira Eu tenho Presta Não sei dropar Segura em cima do botão Que tá a picareta Assim, me dá aqui Você pega a picareta e faz isso Ah, miserável Gente, ponta São muito fodes Moleque Mandaram mensagem Ai, galera Se vocês quiserem me seguir Lá no Twitter Vai lá e me segue Que é muito maneiro Beleza? Meu Twitter é Senhor Formiguita Tudo junto E é muito legal Vai lá e me segue Já tuitei algumas coisas de lá Calma, tá no difícil Esse treino aqui Não tá aparecendo nenhum mob Tá no Pacífico Eu tava construindo a casa Ah, mano Coloca aí no fácil Não sei Ah, nesse episódio Já que nós estamos No primeiro negócio Bora fazer assim Deixa lá no No fácil Que aí um cuida das coisas O outro protege dos mobs Beleza? O que você tá fazendo aí embaixo? Oh, mano Você é besta, hein? Tô pegando pedra Eu já tenho pedra Pode pegar a picareta de pedra Ah, tá Também vou pegar A picareta de pedra Achei que você tava quebrando com a mão Já é fácil, hacker E galera Pra quem não sabe Eu tenho uma série no meu canal Que eu acho que eu não sei Se eu vou encerrar, né? Que eu... Sei lá Eu acho que eu vou substituir ela Por essa Porque as duas são bem parecidas As duas são survival Fica sozinho aí Tá escuro aí? Safado Para Deixa eu sair Não, mano Não quebra a mão Senão eu vou cair Por favor Sai Agora o que chama de madeira Olha o nome da casa Vamos filmar Baby's house Tudo está acabando Meu celular está quentão Mano, eu vou fazer uma porta aqui Para colocar, beleza? Fiz aqui a nossa porta E vamos começar Ir pro Já fez uma fornalha, baby? Não, faz agora Já fiz, já fiz Não precisa não Beleza Oh, toma essas duas lãs aqui pra você, ó Aí você vai procurar mais uma ovelha de boça Você tá com uma lã branca? Eu não tô não Toma aqui essa lã vermelha Que é pra você já começar a fazer suas coisas de... Cama Aham, o que é isso aqui no canto? É um detalhe Tira isso daqui, tá feio Não, mano Nós vamos colocar a cama ali Ah, então tira aí Isso nada É um desbado Acho que é uma caverna Nossa senhora Muito grande Não é uma caverna não Isso daqui não é uma caverna não? Cadê? Depois bora explorar ela no próximo episódio Ah, é um desbado Achei outra caverna Você tá onde, mano? Você tá muito longe? Tô na frente da tua casa, mano Aqui em cima desse morrinho aqui Vem cá pra me te mostrar Vou fazer minha picareta antes De pedra Fazer tudo que eu tenho de picareta de pedra Vou fumar tudo de stick Picareta, picareta, picareta Ah, eu tenho sete picaretas Que a gente vai minerar bastante no próximo episódio Beleza, bora Pode encerrar o vídeo aqui? Bora, eu vou encerrar o outro Coloca aí no modo F3, né? F3 não, F5 Não, nós estamos jogando todo o Minecraft no preço Que a gente ficou viciado em F5 F3 F5 F3 é o... É o F5 Olha como é que eu tô Eu sou loiro no Minecraft Mas não sou loiro na vida real E nós esquecemos de falar igual bebê Mas bem, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Cala a boca, retardado Toma um tapa aqui, você Vou te bater com a picareta Separa Mano, para que eu vou morrer E bom, galera No próximo vídeo eu vou tentar gravar Com a minha face Com a minha visão, mano Para me postar no meu canal Que vai ser o primeiro vídeo do meu channel Esse aqui é o décimo sexto vídeo do meu canal Galera, eu vou postar o primeiro do meu, galera E galera, vamos tentar Compartilha com todo mundo aí Com seus amigos Cala um vídeo, você me acha Você tá dentro da... Você tá dentro da flor Ah, mano Vê se dá pra me ver dentro da árvore Deixa eu entrar Tá bom, vai lá Entra Não dá pra ver? Dá Mas bem, galera E agora? Dá Mas bem, galera Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Com sua família Compartilha o canal com sua família Com seus amigos Pro canal chegar logo a 20 inscritos, beleza? Que quando ele chegar a 20 eu vou fazer um especial Só dessa série aqui, beleza? Não, não termina ainda não Eu tô fazendo negócio Não pode olhar Vamos rápido Que eu só tenho mais 15 Eu só tenho mais alguns segundos de vídeo Mas bem, galera Pra vocês terem gostado Não esquece de deixar o like E se inscrever Beleza? E passe lá no canal do NottyBrine Beleza, valeu Fui, galera Tchau Tchau Opa, vídeo